Família RDMN Voltamos aqui no YouTube Estava meio sumido Mas para mostrar essas Belidades aqui Olha isso aqui Queria que vocês estivessem aqui para assistir o perfume Olha o cacho dessa flor aqui Quantos botões mais aqui Isso é muito Gostosinho Olha ela Olha essa rosa Magnífica Muito lindo Falar de floração Muitas flores aqui Mas tem outra ali Vamos já para lá Fica até o final do vídeo E é fruto disso aqui Lógico o feijão de arroz bem feito Mas nossa dupla top floração Você pode adquirir conosco Nosso contato de Whatsapp Que é o canal de vendas Vai estar na descrição do vídeo Mas é esse o resultado E rápido E é esse o resultado Olha O bordado Ela abre mais intensa É completo Altamente tecnológico Olha o que ele faz O tamanho disso Já com essa floração É fenomenal É o melhor Olha só Mais bridal aqui Com cachos É o melhor do mercado E aqui exclusividade RDM Demoramos para chegar nele Você que tem a bridal Que não abre Olha só E nem é tão grande O pessoal fala Que bridal tem que estar Em um cavalo grande Para abrir Está aqui um buquê de bridal Perfumado Ele intensifica o perfume Olha só Você consegue ver os detalhes Das rosas Ela abre mais Aquela cor mais intensa E olha Que detalhe Muito lindo Ali está catando Querendo atenção Vamos puxar mais para cá Vamos ver mais coisas Vamos rodar Aqui uma branca Mas eu quero mostrar ali Para vocês Olha a intensidade Dessa floração Muito top Uma rosa Que eu gosto muito Gosto muito Deixa eu ver aqui Onde é que tem mais flores Mais flores Que está um pouco desbotadinha Tem um ali Eu gosto muito Dessa rosa Olha isso Aqui algumas variegadas Tem um ali Eu quero mostrar para vocês Olha a variegação Dessa flora Vai já ser replicada Essa é a minha preferida Muito Muito Ataque de pé Eu vou colocar essa planta no sol Para vocês terem uma noção dela Para vocês verem aqui Olha isso A intensidade de cor Bem viva Gostei muito Gostei muito dessa planta Não foi replicada ainda Por nós Mas em breve vai ser Olha essa escondidinha aqui Outra brinda Enfim Só floração É o melhor É o melhor Ela sempre ela Buquê Mais buquê Eu gosto muito dessa planta Parece uma nevura Deixa eu abrir ela aqui Rosa muito grande Tem essas nevuras Outra rosa que eu gosto muito É esse detalhe aqui dela Muito linda Deixa eu ver o que tem mais aqui Ah essa daqui é fenomenal E é porque ela não abriu toda Mas essa para mim Fora de sério Está abrindo um pouco As garra Deixa eu ver mais o que é que eu tenho por aqui Olha só esse black Caldex black aqui Uns esperinhas que a gente está fazendo Esse daqui eu separei Eu achei muito legal Ela dá um cacho de buquê É um vermelho bem intenso Mas fica até o final Que eu quero mostrar uma coisa lá em cima Essa aqui Rosa é essa Deixa eu ver mais aqui Aqui um abrindo Muito linda Olha a cor disso Olha a cor disso Muito linda Mais ela E eu particularmente Eu acho muito dessa rosa Pelo detalhe dela Olha esses detalhes Aqui é um vermelho bem rico E é bem florífero Vai ser replicado já Mas eu quero mostrar ali em cima As coisas para vocês Tem muita novidade ali E aqui é uma novidade Que a gente está preparando aí Para lançar em breve Vai ser acessível a todos Vai ser muito legal Muito top mesmo Uns IDs Que vai ser acessível Para o máximo de público Talvez você não consiga comprar aquele ID Porque está no padrão maior E a gente teve essa sacada E muito em breve iremos lançar aí para vocês Aguardem Siga nossas redes sociais E vai ser lançado em primeira mão para vocês Muito top E eu quero falar disso Olha só É disso que o povo gosta Flores né Na verdade Rosa do deserto sem flor É nada Perfumada Essa quantidade de floração Que eu Quero na casa de vocês Quero que vocês tragam esse mesmo resultado aqui Essa carga de floração Essa qualidade de abertura de pétalas Esse perfume É isso que eu quero para vocês E é por isso que a gente indica Que já compra e leva o top floração Mas tem outra ali Que eu quero mostrar Deixa eu ver aqui Essa eu gosto muito Deixa eu ver uma aqui Que olha só O lançamento nosso Que coisa linda Meu Deus Parece que é desenhado Deixa eu ver se está Para sentir o perfume Dela aqui Então leve perfume O que mais temos aqui É esse o resultado né Já no nosso novo padrão Já vai plantadinho no potinho Para não desgastar a viagem Você leva mais plantas Enfim Quem sabe a gente dá até frete grátis Mas é isso que eu quero na casa de vocês E eu ensino sim Vocês terem esse resultado aqui Para se ver Todas com botões Já sai daqui Já em plena floração Ali uma exploração E Resultado para dar continuidade Continuidade na casa de vocês Esse resultado É Top floração Coloca Baratinho Aqui foi só uma aplicação E elas já Não se aguentaram Vieram esse boom De floração Então não tem segredo Pessoal Olha essa amarela Espera aí Não tem segredo Top floração Já vai nesse novo padrão Né Essas rodas É o nosso novo padrão Para diminuir o estresse Da viagem Vocês conseguirem levar mais plantas Já vai plantar no potinho Chega aí Você só transplanta Se quiser levar o substrato A RDMN também Já vai levar Mas é um A gente demorou muito tempo Para chegar nesse padrão Então E chegamos E vai ficar E Vocês vão ver Como vocês vão ter Muito resultado Na casa de vocês Com esse tipo Comprando aqui na RDMN Que vocês só encontram aqui Exclusividade RDMN Sei que muitos vão começar a copiar Mas Somos influenciadores E queremos o melhor também Né Temos a nossa garantia Segurança Qualidade Né E Que é o nosso diferencial Mas Somos os melhores Não tenho dúvida Somos os melhores Porque dando todo dia O nosso melhor Para vocês Olha isso Coisa maravilhosa Muito linda mesmo Olha essa qualidade Desafio Outro igual Olha essa planta É perfeita E é isso família Muitas novidades Para vocês Chegando ainda E muito em breve Nós vamos lançar Mais coisas É Entra em contato conosco Solicita o nosso catálogo Para você ter acesso Ao que há de melhor No mundo Da rosa do exército Com padrão de qualidade Rosa de qualidade Muita coisa legal Chegando Aqui na RDMN Para a casa de vocês E vou terminar com ela Coloquei o nome Adriana Que é o nome de uma cliente nossa Que a gente tem muito Apreço por ela E olha esses bordados Parabéns Uma linda homenagem Uma pessoa maravilhosa Nas nossas vidas E olha esses bordados E olha eles